Olá, saudações a todos. Hoje eu vou aplicar o que nós chamamos de TUCs, que são os testes das unidades contráteis para articulação de ombro e cotovelo. Os testes das unidades contráteis nós utilizamos para avaliar a origem da dor do nosso paciente. Quais os tecidos contráteis que estão sendo a origem da dor desse paciente? Se realmente essa dor vem dos tecidos contráteis ou se vem de outros tecidos que não sejam os contráteis, sejam os inertes, como cápsula ou então ligamentos. Bem, eu vou aplicar primeiramente os testes das unidades contráteis para articulação do ombro. Então vou posicionar meu paciente com flexão de 90 graus do cotovelo, vou entrar com a minha mão medialmente e posicionar o punho dela entre as palmas das minhas mãos, desta maneira. O ombro ele vai se posicionar com uma leve abdução e uma leve flexão, onde nós iremos sustentá-lo numa posição de ajuste frouxo. O que eu quero dizer com isso? A posição de ajuste frouxo é uma posição onde eu não terei influência, não aplicarei estresse sobre a cápsula articular e sobre os ligamentos. Então esses tecidos eles ficarão relaxados durante todo o teste e eu poderei aplicar uma força especificamente sobre os tecidos contráteis, ou seja, sobre os músculos. Então posiciono o cotovelo do meu paciente, leve abdução e uma leve flexão, uma posição de ajuste frouxo para o ombro, 90 graus do cotovelo. Primeiramente eu vou avaliar os músculos flexores flexores do ombro. Então eu vou aplicar uma força no sentido da extensão e vou pedir simplesmente que o paciente sustente a posição. Não deixa eu levar o seu braço para trás. Não deixa, não deixa, não deixa. Ok? Então eu aplico uma resistência leve, uma resistência leve que seja suficiente para eu avaliar a articulação. não preciso realizar muita força, senão o paciente vai compensar com músculos à distância. Então aqui avaliando os flexores de ombro. Eu aplicarei uma força no sentido da extensão e o paciente só mantém. E dou um comando verbal para ele para ele não deixar eu levar o cotovelo para trás. Não deixa eu levar o seu cotovelo para trás. Não deixa, não deixa, não deixa. Ok? Agora eu vou aplicar uma força no sentido de levar o ombro em flexão e a paciente irá resistir com os músculos extensores dos ombros. Novamente, não deixa eu levar o seu braço para frente. Não deixa, não deixa, não deixa. Ok? Agora eu vou aplicar uma força no sentido de abdução e a paciente irá reduzir, irá resistir com os músculos adutores do ombro. Não deixa eu levar o seu cotovelo para fora. Não deixa, não deixa, não deixa. Ok? Então nessa força eu apliquei com a região do meu antebraço sobre a região medial do cotovelo do meu paciente. Agora eu vou aplicar uma resistência no sentido da adução e a paciente irá resistir com os músculos abdutores do ombro. Essa força eu vou aplicar com a região das minhas costelas inferiores. Eu vou levar o seu cotovelo para dentro e você não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa. Ok? Agora eu vou aplicar uma força no sentido da rotação lateral, ou seja, com a palma das minhas mãos na região do punho e a paciente não irá deixar eu levar a palma da mão para fora com os músculos rotadores mediais. Eu vou aplicar uma força no sentido de rodar a palma da sua mão para fora, você não deixa. Sustenta, sustenta, sustenta. Agora eu irei aplicar uma força no sentido da rotação medial e ela irá resistir com os rotadores laterais. Também irei aplicar a força na região do punho com a palma das minhas mãos, estabilizando na região do cotovelo entre o meu antebraço e as minhas costelas. Não deixa eu rodar a palma da sua mão para dentro. Não deixa, não deixa, não deixa. Então, teste com os rotadores laterais, onde eu fiz uma força no sentido da rotação medial. Ok? Avaliei todos os músculos do ombro. Agora eu vou avaliar os músculos do cotovelo. Não deixa eu aplicar uma força no sentido da extensão. Não deixa eu baixar a sua mão. Sustenta, sustenta, sustenta. Ok? E posso aplicar nessa mesma posição uma força no sentido da supinação e pedir ao paciente que ele mantenha a posição neutra da mão. Não deixa eu rodar a palma da sua mão para cima. Não deixa, não deixa, não deixa. Então, eu aplico uma força no sentido da supinação e ela resiste com os pronadores. E agora eu aplico uma força no sentido da pronação e ela vai resistir com os músculos supinadores. Não deixa eu rodar a palma da sua mão para baixo. Não deixa, não deixa, não deixa. Então, nessa avaliação que nós chamamos do teste das unidades contráteis, os TUCs, eu tenho a vantagem de manter a articulação que eu estou avaliando numa posição de ajuste frouxo, aonde eu tiro os tecidos inertes da jogada, mantendo-os numa posição relaxada e avalio única e especificamente as unidades contráteis. Grupos musculares. Caso eu encontre algum sinal positivo, aí eu vou avaliar especificamente os músculos daquele movimento onde eu encontrei a dor. Vamos supor, por que nós aplicamos TUCs? Porque nos TUCs a gente tem essa posição de ajuste frouxo. Se eu fosse aplicar o teste de força muscular, vamos supor, de um cabo longo do bíceps, eu teria que levar o cotovelo do meu paciente em flexão de 90 graus e flexão de ombro, junto, mantendo uma supinação e aplicar uma força no sentido da extensão de ombro, extensão do cotovelo com supinação. Nesta posição, eu já tenho um estresse de outros tecidos envolvidos. Por que? Porque eu já tenho um sinal aqui de compressão das estruturas subacromiais. Isso pode me dar um falso positivo. Então, por isso, a vantagem do teste das unidades contráteis, os TUCs. Peço a gentileza de vocês que acompanham o nosso canal, que se inscrevam nele. É um prazer tê-los conosco. Um grande abraço e até a próxima.